Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e aí galera, estamos aqui com o Spider-Man EPS 4 exclusivo e vamos aqui para a missão. Eu andei pra caramba aqui, eu estava a quase 2km da missão, mas agora vamos chegar aqui na missão e vamos nessa Não sei qual é a missão não Opa, alguma perseguição vai rolar ai, pera ai Onde é que eu estou? Não faço a maior ideia onde estou Onde estou? Onde estou? Octavius Industries Olá Peter, espere só um minuto Olha só quanta coisa nova É, nunca tinha sido confiscada as paradas dele Vamos dar um checkerate aqui Tem várias coisinhas novas aqui Onde você arranjou esse equipamento todo? Pedi muitos favores Fiz alguns empréstimos É como se fosse começar tudo de novo Mas desta vez vai ser diferente Nosso primeiro voluntário de testes Cabo Tuxidor Vamos olhar, vamos olhar Perdeu um braço na guerra e agora só quer abraçar a filha de novo Interessante, interessante Interessante, esses projetos começam sempre assim né, com uma boa intenção Ah, vamos ver o braço aqui Você andou ocupado Isso é só o começo Sabe, até agora nós vimos as próteses de uma perspectiva errada Por que restaurar as pessoas como elas eram? Se podem ficar ainda melhores Ok, acho que isso vai servir Pronto? Ah Caramba, o movimento dos dedos é perfeito Tá tudo bem? Droga Droga Tudo culpa sua, Norman, seu filho da... Que isso, cara Quebrou o Josh Dick Já sei em quem você não vai votar nessa eleição Desculpa Eu faço piadas ruins quando estou em situações tensas Pita você fazendo uma piadinha Ah, a piada foi boa, Parker Foi só exagero da minha parte Não, relaxa Ah, por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo pra outro teste Então, é... Desculpa perguntar, mas... Parece que você e o Norman tem um passado Fomos parceiros de laboratório na faculdade Viramos amigos Decidimos abrir um negócio Queríamos mudar o mundo Mas de jeitos diferentes Espera Você era da Oscorp no começo? É por isso que se chama Oscorp Na faculdade éramos conhecidos como Os Os Mas... Foi só botar um corpo e... Bom, um nome pegou Por que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética Ele começou um projeto que consideram antiético Então... Advogados se envolveram Decidi sair em troca de um acordo Mas o dinheiro não durou muito E eu dependo dos subsídios desde então Se esse projeto falhar... Relaxa Vai funcionar É... Eu só vou arrumar isso aqui Vou fazer um café fresco Não deixe de fazer um diagnóstico na unidade de controle Pode ser um curto E lá vamos nós Nada bom Tem que redirecionar esse circuito Aquela... Aquela... E os desafios de ter que... Acertar a voltagem Que loucura Será que... É... É... Agora eu não sei o que a gente vai fazer Eu tô com 5, 6, mas eu tô com a vontade de ganhar o 6, o ideal é 5. Tá, pera aí. Certo. Então eu vou sair aqui. Eu vou jogar aqui o menos 4. Girei. Agora aqui eu vou botar um, girei aqui de novo. Aqui eu vou jogar um de outro aqui. Tô com voltagem real. Tá bom. Pera. 5 ideal. Ah, vou fazer isso aqui mesmo. Então eu vou jogar aqui o mais 4. Aqui eu vou jogar essa curvinha. Aqui eu jogo essa outra curva aqui. E rodo pra cima. Aqui eu vou jogar um... Menos 4. 5 tá ideal. Show. E agora aqui eu só rodo, rotaciono isso aqui. Sai. Show. Aí, pronto. Sucesso, consegui. Que tal fazer as honras desta vez? Acho que deu certo. Próxima fase. Interface neural. É muito trabalho pra fazer sozinho. Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda. Eu sei. Tudo bem. Relaxa, eu me viro. O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Ligação perdida da MJ. Doutor, eu tenho que ir. Mas eu volto mais tarde. Não se preocupe. O trabalho estará aqui quando voltar. Vamos lá, vamos lá. Já acabamos aqui a nossa brincadeirinha. Já vi esse aqui? Já fushiquei esse aqui? Ah, projeto circuito. Deixa eu ver. Acho que eu já fushiquei, né? Eu tenho dois circuitos bloqueados, então tá. Depois eu volto aqui e vou fazer esse aqui. Vamos sair fora. Ver o que tá rolando aqui. O Peter desconfiou alguma coisa aqui que tá rolando. Show de bola. Isso aqui foi tranquilo, foi bem fácil. Eu liguei por outra coisa, mas... É... A gente conversa no jantar. Ainda tá de pé eu ir na sua casa cozinhando. É mesmo? Bom... Eu gosto de mergigar. Eu gosto de mergigar. Eu gosto de mergigar. Eu ainda tô na rua, amanhã posso comprar umas coisas e devido quando chegar em casa. Tá bom, até mais. Show de bola. Passa uma fase, né? Relaxa jantar na MJ. Expectativas baixas. Vai ser difícil estragar isso. Sempre dá, Peter. Acho que eu vou fazer um serviço até ela ligar. Aí, lá vai você. Ela vai você fazer... Bobir assim. É... Qual o clube mais objetivo? Então é isso. Esse daqui foi fácil aqui. Foi só concentrar no circuito. Foi tranquilão. Se você gostou de se ver, deixa seu like. e até o próximo vídeo de Spider-Man. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.